A arte de rua chegou ao Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e todos os movimentos dos artistas foram monitorados por softwares desenvolvidos pelo SESI Nacional, um exemplo de como usar a tecnologia digital para garantir a segurança dos trabalhadores. Outra inovação que pôde ser vista foi o Flatfish. É um projeto que foi conduzido pelo Instituto Senai de Inovação e Automação com a Shell para desenvolvimento de uma nova tecnologia para inspeção submarina de instalações de petróleo e gás. Essa tecnologia ainda é inédita no mundo. Ao promovermos investimentos apoiados em inovação, pretendemos colaborar para o aumento da resiliência da indústria com relação aos nossos competidores. O Senai, que é um grande ator na área de educação profissional, que tem um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo, tem lançado um enorme desafio de apoiar a capacidade inovativa da indústria brasileira com essa infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto